Nos seus dias Nos seus dias A justiça florirá Nos seus dias A justiça florirá Dei ao reino Vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente Da realeza Com justiça Ele governe O vosso corpo Com equidade Ele julga Os vossos pobres Nos seus dias A justiça Florirá Nos seus dias A justiça Florirá Nos seus dias Nos seus dias A justiça florirá E grande paz Até que a lua A ver que o brilho De mar a mar Estenderá O seu domínio E desde o rio E desde o rio Libertará Nos seus dias Nos seus dias A justiça florirá Nos seus dias A justiça florirá Seja bendito Seja bendito Seu nome Para sempre E que dure Como o sol Sua memória Todos os povos Todos os povos Serão nele Abençoados Todos os povos Nos seus dias Nos seus dias A justiça florirá Nos seus dias A justiça florirá Nos seus dias A justiça florirá Nos seus dias